Música Narada Muni, sendo um grande devoto de Krishna, estava sempre visitando o Shri Mati Radharani. Krishna notou que essas visitas frequentes... Então ele avisou Radharani que ela deve ter cuidado para se associar com Narada Muni, pois ele era especialista em instigar disputas entre as pessoas. Krishna tinha a opinião que Narada poderia criar algum mal entendido entre Shri Mati Radharani e ele mesmo, e assim criar brigas. No entanto, Radharani não levou a sério as palavras de Krishna. Ela estava pensando que seu amor por Krishna era tão forte, que ninguém poderia criar algum tipo de disputas entre ele e ela. Krishna disse, Obviamente você não liga para meu aviso, mas um dia você verá o resultado de sua associação com Narada Muni. Certa vez, Narada visitou o Viaja Bumi, tocando sua vina. Satisfeito com Narada e a bela música que ele estava fazendo, Krishna resolveu dar-lhe uma bênção. E Narada disse, Agora não tenho nenhum desejo. Por favor, mantenha essa oferta para o futuro. Assim que eu precisar de um favor, eu peço a você. E Krishna falou, tudo bem. Um dia, quando as saques organizaram um festival de banho para Arada e Krishna, perto do Lalita Kunda, que fica perto da colina de Govardhana, um balanço foi preparado e decorado maravilhosamente, e todas as saques vieram juntamente com Krishna, assim que ele ficou pronto. Shri Mati Radharani, no entanto, ainda não havia chegado. Todo mundo foi procurar por ela, pois sem ela, o festival não poderia começar. Foi então que Narada Muni chegou lá. O sábio perguntou, Que arranjo é esse que vocês estão fazendo? Qual é essa ocasião? Então eles responderam, Nós organizamos um belíssimo festival de banho para Arada e Krishna, que ele já está tudo pronto. Mas Radharani ainda não chegou. Estamos todos aguardando a chegada dela. Então Narada Muni foi a Krishna e disse o seguinte, Meu querido senhor, você se lembra que um dia você me concedeu uma bênção, e que eu poderia escolher quando eu quisesse? E Krishna disse, É claro, Narada Ji, eu lembro da minha promessa, e da bênção que você poderia pedir. Por favor, diga-me qual é o seu desejo. Narada disse, Anseio por ver você e Lalita se divertindo. Aí Krishna respondeu, Oh, mas isso é facilmente arranjado. Radharani está atrasada, Então eu e Lalita podemos nos balançar juntos. Lalita, no entanto, não desejava ficar no balanço com Krishna. Ela queria apenas ver a sua amiga, Shirada, balançando com Krishna. Krishna, vendo a hesitação de Lalita, puxou a mão dela e fez ela sentar naquele balanço. As saques começaram a balançar os dois. Narada e as gopis ficaram intensamente felizes ao observar Lalita e Krishna balançando juntos. Enquanto Krishna se divertia no balanço, Narada saiu daquele lugar e foi para a casa de Shirmati Radharani. Ele é respeitado em todos os três mundos e está livre para passear onde ele quiser. Então ele foi direto para a casa de Radha e ela estava se vestindo para o festival de banho. Ela viu o sábio e prestou seus respeitos. E Narada disse a Radharani, O que você está fazendo aqui? Radharani respondeu, Estou me preparando para o festival de banho com Krishna. Minhas amiguinhas estão organizando tudo perto do Lalita Kunda, que é o balneário de Lalita. Então Narada disse, Você está se preparando para o festival de banho? Você não sabe o que está acontecendo lá? Krishna já está realizando o festival, só que é com Lalita. Ao ouvir isso, Radharani não pôde acreditar que Lalita desfrutaria de um festival de banho com Krishna. Narada percebendo a falta de crença dela e naquela informação ele disse, Bem, você pode ir e ver por si mesma o que está acontecendo lá. Radharani foi imediatamente para o Lalita Kunda e de longe viu Lalita e Krishna no balanço juntos. Radharani ficou muito zangada e fugiu do Kunda. Enquanto isso, Krishna e todas as saques estavam esperando por Radharani, mas ela ainda não tinha chego. Krishna entendeu que deveria haver algum problema que causou a sua demora e pensou em perguntar a Narada o que tinha acontecido. Mas olhando ao redor, percebeu que Narada havia desaparecido. Então Krishna soube que Narada devia ter feito algo. Então ele foi em busca de Radharani. Depois de algum tempo procurando Radharani, conseguiu encontrar ela sentada num bosque muito irritada e chorando. Ele foi até ela e tentou acalmá-la, mas ela não queria ouvir nada que lhe tivesse a dizer. Krishna disse, Radharani, o que você está fazendo aqui? Estamos esperando você. Há tanto tempo, todas as saques estão aguardando a sua chegada. Por que você está sentada sozinha aqui chorando? Radharani, muito zangada, disse, Por que você precisa de mim? Você está balançando com a Lalita? Seja feliz balançando com ela. Você não precisa de mim lá. Krishna perguntou a Radha, Como você soube que eu estava balançando com a Lalita? E Radharani disse, Eu ouvi isso de Narada Muni. Então Krishna percebeu que Narada havia criado essa situação. Ele disse a Radharani, Veja como Narada te enganou. Eu havia concedido um desejo a Narada. Hoje ele vem e solicitou que eu cumprisse esse desejo de ver eu e Lalita juntos, já que sua chegada tinha sido adiada. Para fazer Narada feliz, Lalita e eu balançamos juntos. Lalita não quis balançar comigo, mas eu a forcei, apenas para deixar Narada feliz. Mas depois de nos colocar no balanço, ele foi até a sua casa e te informou isso, fazendo você ficar chateada. Eu te avisei anteriormente, para ter cuidado com Narada, e não se associar com ele. Ele é um especialista em fazer as pessoas brigarem, uma com as outras. Krishna alertou Radharani, para não confiar em Narada no futuro. Radharani sorriu ao ouvir toda essa explicação de Krishna, e juntos eles foram para Lalita Kunda, para balançar.